Olá pessoal, eu sou Spartanidark e bem-vindos a um grande jogo, Hellblade Senua Sacrifice. Isto é um jogo indie de uma empresa que é Ninja Theory e o jogo aparentemente está espetacular. Eu vi o jogo, o jogo está no sistema de 30 euros, 29,90 e o jogo está estupidamente bonito. Muito à semelhança do jogo que há para a Playstation 4, o Horizon Zero Dawn, eu infelizmente não tenho PS4, portanto o mais próximo que eu encontrei graficamente foi este jogo que é de uma empresa independente que é Ninja Theory. O jogo passa-se no tempo dos vikings, nós vamos jogar aqui como uma guerreira, uma guerreira celta e temos algumas coisas aqui muito particulares. Todo o jogo vamos ter vozes na nossa cabeça, isto foi trabalhado com uma empresa, uma empresa não, com psiquiatras e então eles acharam por bem fazer este jogo com esta personagem, com este tipo de jogo. Vamos ter sempre várias vozes na nossa cabeça que vêm, julgo eu, pelo que eu entendi pelo trailer, ao início destroem a nossa, acho que a nossa aldeia e acabam por matar também o nosso amado, certamente. Não sei se eram casados, não eram, mas o nosso amado. E nós temos então no jogo como objetivo conseguir vingar e obter, acho que é a espada, acho que ela quer apanhar a espada para dar alguma paz ao nosso amado. Portanto, eu vou começar aqui um novo jogo e vamos lá ver o que é que a gente tem daqui. Mais uma vez, vocês vão ver os gráficos, os gráficos estão espetaculares. Eu tive a ver lá no Steam, tem três, acho que é dois ou três trailers e está realmente muito bacana. Dá para perceber também as vozes, vamos ter constantemente vozes a falar aqui com a nossa guerreira, a mostrar um pouco também o ponto de loucura em que ela se encontra depois da atrocidade que aconteceu. Outra informação importante que dão ao início é que nós devemos jogar com os fones para realmente aproveitar todo o sistema de som 3D que eles fizeram. E com os fones agora percebe-se bem. Esses espetáculos, o som entra na nossa cabeça, pela orelha esquerda, depois pela direita, está, está fixa. Ok, fala-me lá sobre a Senua. Ok, fala-me lá sobre a Senua. Mas é uma caveira ali? Ok. Por que ela está fazendo isso? Por que ela está fazendo isso... Por quê ela está fazendo isso emAKEI? Por quê? Acho que ela não percebe para o melhor de mim. Porque ela não percebe as pessoas. Oh! Como se me transformou. Eu nunca te disse sobre os outros. Eu não disse que ela não teve algo de 1. Tudo bem, é... É só isso que tuve na vida? Só isso é certo. Históricos advogados de Elisabeth Hashman Pruwey Não é verdade Algumas são velhas Algumas são novos Algumas são novos Desenho de Leeds, João Nelson e João Fernandes Eu acho que a escuridão mudou-los, apenas como mudou-los Como mudou-los Posso ver-los? Não tem que procurar-los Ele está no céu Não tem que procurar-los Em cima Você também vê? Você prometeu que você não vai ser? É verdade É verdade Ela finalmente chegou na terra de misto e fog Um lugar que o Norte chamou-los Elisabeth Elisabeth Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai Vem, vem, vem Vem, vem Vem... Vem... Realmente deve ser As piores coisas que podemos ter Será locura mental Estar constantemente A ouvir aquilo Que estamos a ouvir aqui na nossa guerreira Uma voz diz uma coisa A tua voz diz outra A tradução diz de Hell Mas isto é de inferno, não é? Que ela diz da HAL Não sei o que eu Eu vou fazer isso para você Ele está a virar ou o que? Estão assistindo Estão assistindo Estão assistindo Estão assistindo Estão assistindo Estão ali Uma carrada de gás no espeto de fogo A minha minha vikings Olha lá vai Com medo Você acha que ela ficaria acostumada Agora, depois de tantos anos É A A O O O O O O A O O O O O É uma força de suficiência Talvez você pense que ela é pronta para ir a esta jornada de sua própria Mas não é a pronta que o leva a ela A fortaleza só significa algo para aqueles que estão com medo de desistir. Depois foi o medo. Mas é muito longe. Muito longe. O que ela está vendo? O que ela está vendo? Eu sei o que ela está pensando. Ok. Eu ouvi uma coisa. Não é muito tarde para chegar no pão e voltar. Sem dúvida. Eu sei. O que ela está vendo? 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 Eu não sei se em termos de julgabilidade será parecido. Eu também não ajudei outro. Aí não posso comparar. Não há nada para voltar para você. Não há nada para voltar para você. Obrigado. Por que você não nos reuniu? Talvez você também tenha parte de tocar nessa história. Ok. Posso andar agora? Ah, vixe. Estou caído. Não esqueça de minhas histórias. Porque a sua escuridão vem do inferno. E a sua sorte está lá. Ok. 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 De nove noites de morrer. Você vai seguir um grande rio. E vai encontrar uma briga covada em ouro. Ok. O caminho para Helheim. Deve de lá. Ao ar de rio de刀. Que flui do mundo escuro de Nevelheim. Ok. Então temos que ir para o rio. Dar uns mergulhos. Dá para correr ou não? Ah, é aqui. Ah. Opa. Temos aqui já qualquer coisa. Se apanhar isso. Não vou nada para trás. USB. Estão a chegar. Opa. Vamos agora. Vamos agora. O que é que está chegando? Você deseja para a vida? O sangue é para a vida Eu tenho que ir atrás, mas ela não está parando Não esta vez Você vê isso? O que é que parece uma... Águia O que é que está ali? O que foi que ele disse? Um rio de pedaços, ao qual estão as ruas do Hel O lugar que eles chamam Helheim Onde você está? O que é que está chegando, não é? O que é que está chegando? O que é que está chegando? Não há dúvida sobre isso É o que está chegando O que ela fez? Por que ela está fazendo isso? Por que ela não está fazendo isso? Ela estava fazendo isso aqui. Ele já está casado. O cão para Helheim. Eu esqueço o nome dele. Ela também esquece. Ela não lembra que apenas as moedas eles cruzem. O barco não era tão fácil de esquecer. O velho fã disse que havia um barco escondido. Vamos ver. Tem ali mais uma coisinha. Tive um caminho escondido. Vai ser para aqui. O barco escondido. O barco escondido fala de nove mundos. O mundo era o homem. O antigo de Médio. O barco escondido escondido em Asgard. O barco escondido de terra, escondido e de mar. O barco escondido escondido em Vannerheim. O bom elve escondido escondido em Alfheim. Os malos escondidos escondido escondido em Svartalfheim. Os gigantes de montagem escondido escondido em Jotunheim. Os gigantes de fogos escondido 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 em Muspelsheim. O Niflheim é o mundo em esco e escuro. Só os mortos escondido 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 escondido. E é onde você precisa viajar. Entram, falo que não é assim. Não isto, mas o barco escondido é. Apenas o próximo escondido 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 escondido. Isto coloca também em uma altura dentro do Congo. O leve uh ouro. Deixe entrarmente frente ao lado do clube. Não, não interessa, ao menos estou a ir a algum lado Ainda não sei qual é a minha voz Tantas vozes na cabeça Apalhar não Tá ok É só uma memória É só uma memória Estou aqui Na minha história Eles me chamam de verdade Ele é um louco Ele é um louco Ele é um louco Ele é um louco A verdade É bom ver você novamente Você mantive sua voz Ok Esta é a minha voz Esta é a minha voz Eu vou te contar Minhas histórias de um herói Se Eu puder andar com você Diga-me as histórias de novo Diga-me as histórias de novo Diga-me as histórias de novo Diga-me as histórias de um herói Ouça As runas Focuse seu inner-pai Ok Você também vai ver O que está escondido em planos Eu posso ver o que está escondido Há uma vez em sua olhos Find uma que goste Agora você precisa usar as mãos Você também vai ver O que está escondido em planos Eu posso ver o que está escondido Ok 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 Ah, nice Ah, que legal Não sei Ok 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 Eu passei seis anos Enclavado em hell Mas eu assisti os Nordmen Eu aprendi as formas Eu sei que você fez Você ouviu? E ninguém riu Minha gente Não sei Há uma enorme Há um Carre-me as histórias Com você E juntos Nós vamos fazer que os Nordmen Sique nossa Fúria Ok Eu acho que não tenho nenhuma arma Não sei se repararam nisso Escação se me dá uma arma Ok Vou andar a pé com os Vifins não Ela tentou tentar fazer eles ir embora Pretende que eles não eram reales Mas o que bom é isso? Quando nós estamos sempre aqui O que é isso? É o mesmo com as altas Você pode estar no lado Pretende que vai ser ok Mas você sabe que a morte está perto Estou esperando para você fazer isso Está nada Não vou escorregar coisa nenhuma O que tu queres? Com os 9 mundos, só Hela Poder ressuscitar os mortos A morte de Dillian foi sacrificada E com ela, você tem que pagar Ok Ok Então já sabemos o nome do meu amado, Dillian Estou sacrificado já Pensei que estava... Isto da mãe, pá, dos vikings O que é que se passa? Mais um portão, pá Olha aí, você tem que saber O que é isso? A gate de Helheim A gate de Helheim O que é a vida dos mortos? É isso a face da Hela? É a face da própria? A half-flotada de Deus Que liga de Helheim O que as histórias estão atrás da porta Ela deve encontrar ele O que é isso? Não sou eu, esqueça de estar para mim Ela tem ali mais uma coisa para espreitar Uma escuridão You... You took it for me. I beg you... Let it go. I'll give you what you want. I'll walk my sister. Just give him back. What the fuck? Noh. No, I can't. I can't get on my plate. I'm gonna go to a 이 line. No, you're not in mind, I'm both in love. Que cúlo meu Deus! Hahaha! Como é que eu te fenda? Dá pra te defender? Ohohoho! Ah, deu um vento! Daqui! Oh, mano! Ui! Oh! Isso não vale! Toma! Espera... Quanto que eu sigo defender? Sim, não! Oh, caramba! Atrás de mim? Ah! Oh! Defenda-se! Não defenda-se! Oh, caramba! Estou percebendo nada do que isto está a acontecer! Não! 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 Oh, não. O que é que tem no meu mouth? Toda a sua sofrimento terá sido por nada. É apenas uma questão de tempo. Se chegar à cabeça essa não é a missão acaba. Ok. Então como é que eu faço para não deixar todo o progresso? Será perdido? Tu o que? Se eu deixar que a escuridão me sobe a cabeça, tenho que fazer tudo de novo? Oh, coraços. As batalhas mais difíceis foram feitas na mente. Isso é o que a Gillian lhe disse. Com todas as batalhas, a escuridão crescerá e logo vai levar sua alma. Não tem problema. Mas por agora, ela ainda tem o controle da sua mente. E ela vai cumprir seu erro. Qualquer o custo. Então o que é que temos de fazer? Primeiro abrir a porcaria desse portão, não é? O que é que não é verdadeiro? O portão? Escute-me, Senua. A deusa, Hela, está atrás da porta para Helheim. Para abrir a porta, ele foi o primeiro que enfrentou os deus que guardaram. O deus de fogo, Surt. E o deus de ilusões. A deus deus, deram seu sangue para abrir a porta para Helheim. E a deus deus deus. A deus deus dizem que no início não havia nada, mas escuridão. A deus deus do norte. A 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 dupência do norte. A deus do norte. A dupência da vida mais mais do que o povo pessoal. O norte. O que é que... O que é que... Find-o alguém... Isso é um pormenor Nós puxamos da... Da espada Tá ali daquele lado, mas puxamos por este lado Ela trouxe o velho velho Quando eu fui voltar para a terra E agora, Cops Foi maluco pôr tudo sobre Ok Ela trouxe o velho Porque ele não estava longe Para este mundo Como ela Isso é o que eu quero dizer O que é que faz aqui? Antes que a terra foi criada Havia um mundo chamado Muspels Porque estava no sul Era brilhante e quente Flamando a terra As espadas que saíram de Muspels Outras espadas Estão esgotadas no mundo fruto Niflheim Criando o corpo O primeiro gigante Emílio Mas... Não deixamos de lutar contra gigantes Mas agora é a terra Dos gigantes de fogo E as pessoas de fora Não podem endurecer uma jornada lá Ok Mas nós, pelos vistos, temos que lá ir Agora, temos aqui uma pontinha Ui, temos ali uma cara na cascata É, não é? Fica alguma coisa? Sim 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 Todos nós cammos aqui Neste lugar Olhando para diferentes O horizons Algunos de nós Mais 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 do que outros O seu pai Não pode ver o que você vê Mas Não há nada errado Com ver o mundo Como você faz Ok Já estou a falar com pedras Portanto estou a ficar Cucu No outro lugar Toma Não há nada Não há nada Não há nada Desejou Sala Você pode subir Pô Tachar Não há nada De acordo com o quê? Não há nada Desejou Atéão Estão capazes, guerreiro! Lembre-se o seu treinamento! Acabasse isso! Acabasse isso! Acabasse isso! Caralho! Excelente! Você está excelente! Parece uma ideia esta merda! Toma! Está foste! Tu! Mas a puta peia cabrão! Toma! Mas a puta peia cabrão! Toma! 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 Ah pois é! Caralho! Mas o que é que manda aqui afinal? Peguei! Ok! Ok! E eu ainda ouço as ruas Carregadas no vento! Você ouve também, Senna? Sim! Eu ouvi isso, Chris! E eu ainda ouço as ruas! Eu tenho que ir a procurar os Symbols, não é? Ok! Ok! Eu tenho que ir a procurar os Symbols, não é? Eu tenho que ir a procurar os Symbols, não é? Eu tenho que ir a procurar os Symbols, não é? Eu tenho que ir a procurar os Symbols, não é? Ah, espera! Deve ser para aqui Era aqui que eles eram queimados, não é? Eu não ouço os gritos! Devia ser aqui, não é? Sim, sim. Sim, sim. Vai, estou à procura, rapaz. Enriquecemos. Não sei. Ok, aqui acho que não há nada. Ok, os gritos vão-me ajudar. Sacrificar quem é que é que eles sacrificaram? O que é que eles ficam falando? Apoio que eles ficam falando ao site. Por isso que eles ficam falando no site. Apoio que eles ficam falando. Ves os gritos aqui, né? Eu não vejo runas nenhuma aqui, pah. Eu não vejo runas nenhuma aqui, pah. Agora só falta o que? O H? Ok, conseguimos o... Vamos ver se ainda quer o H agora. Será que faz ali um H? Tá bem, calem-se, pah. Aqui algum H? Isso não. Ok, posso fazer aqui, boa. Vamos lá. Uh, estava difícil. Ok, agora podemos abrir porta, né? É, 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 é. Vamos abrir essa merda. Então. Não consigo abrir? Ah, vamos ver. Boa. Ok. O que você chegou ao meu país? Eu conhecia o seu nome de uma língua para me pedir para a juicina. E eles me levam. Eu desejo agora que eles me saibam como os outros. Eu saibam da sua pele, morte, a morte, a muitos anos. A escuridão que você fala! Eu sei bem. E eu estou aqui para lutar. Ok Ui ui Ah não está morto Não sei que estava a mexer Agora há um ah Está com sempre assim do nada Oh caraça me assustei Oi não vejo nada Não vejo nada Oh caraças Não vejo nada Toma Oh caraça não foi o tempo Levanta 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 Levanta-te Oh caraças Já fomos Que merda Já não fui a tempo de defender Oh escuridão está a subir Está a subir Ok ok Calma 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 Não se passa nada Onde é que estamos Vamos É para ir para o fogo né Ah estamos já aqui em cima Ok Eu também não sei como é que ela se vira rápido né Cabrão Cabrão pá Cabrão pá Vai 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 Toma Não sei o que pá Toma cabrão Toma Toma Não morras Não fuja Cala-te 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 pá Vou morrer o que? Já foi já foi Ok 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 Quando você vê uma porta de fogo de Surt Sabe que apenas um sacrifício vai encerrar os fogos de Musper E que os mortos passam por ele Não é que ela está só morto Encontre o fogo Selvan Para seguir o caminho para Surt Ok Então deve ter que ir para aqui né Olha está aqui o fogo O que é que é isso? O 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 que é isso? Tô aqui para sacrificar alguém O que é isso? Não seja eu é O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não quero saber Já conseguimos passar Boa, boa O inferno não te dará as respostas que você deseja. Mas você não deve olhar para os horrores que oferece. Porque você não pode sobreviver a sofrência. Mas você não pode olhar para isso. Aqui certamente ali abaixo. Como ela vai passar? Ela vai precisar encontrar uma outra maneira. Uma outra maneira. Uma outra maneira. Sempre uma outra maneira. Está bem, já sei. Ah, está ali uma barrinha. Você só tem que encontrar. O inferno não vai ser tão fácil. Está calado. A calada, a gente quer. Ok. Não acho que eu consegui passar aqui por baixo. Não. O inferno não vai ser. Os caras do inferno não vão. Estão ficando sem ouvir, galera. Os caras do inferno não vão. Estão ficando sem ouvir, galera. Bem, se a gente deixar, não é? Ok, tem aqui mais uma cena daquelas Vai encontrar outro Outro templo de sacrifício Carapha esse Concentrate! 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 Se deve lembrar a caminho Tudo vai ver, então como ela encontrará a caminho? Ela não... Ela não vai poder contar A gente não acredita que o mundo será destruído em algum dia Eles chamam isso Ragnaral O destino dos deuses Asgard vai ser atacado por Surt E os gigantes de fogo Um monstroso Vai apanhar o sol E os deuses vão lutar contra os seus inimigos Não há nada que eles podem fazer para evitar isso O Oden nunca busca conhecimento Mágica Esperando, esperando Para encontrar um jeito Para expulsar aquele dia escuro Como é que eu vou ali para cima? Por trás alguma coisa ou não? Não Ok Ok Deixa eu olhar só assim Dá? Se calhar não Ok Tem um caminho aqui Esta merda vai estar toda a arder, não é? Ok Mas não há de ser nada Nada de grave Não, não é aqui A mágica adentro Ah Que cara Nossa Em casa Onde tem um maluco de cabeça Onde tem os seus olhos Mas eu só cria E como Pela Ok Vá concentra-te lá aí. Boa. Temos de correr a miúda. Vai, 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 vai. Sai daí, sai daí, sai daí. Levanta-te, levanta-te, levanta-te. Pô, o teu caminho está fechado ali. Boa, boa. Vamos, vamos. Não te caímos, ah? Ui, ui, ui. Vai, vai. Boa, estamos quase, estamos quase, estamos quase. Já passa lá. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Vai, 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 vai. Não partes, não partes, não partes. Ai, já está, já está, já está. Os teus deuses respondem a suas pedras, Senua. Eu pedi os deuses por mercê. Todos eles, mesmo eles. Nenhum. No final, eu me libero. Defina os deuses, Senua. Find a sua própria, como eu encontro a minha. Os meus deuses me abandonaram. Não precisamos dos deuses para nada. Os deles era uma teoria antiga. Que praticamente é do teu tempo, mas pronto. Ora, mais uma merda destas, pá. Ora, mais uma merda destas, pá. Encontre os deuses, Senua. Eu segui o caminho para a sua. Se quiser dizer isto, estou forte em encontrar fogos. Não encontro nada. Deixa-me ir ali ver o portão. Já tenho que lutar contra alguém primeiro. Os cabrões, pá. Os cabrões, pá. Os cabrões, pá. Os cabrões, pá. Os cabrões. Os cabrões. Os cabrões. Os cabrões. Eu venho de Eren, Senua. Onde eu mais segui os meus deuses. A Toaha de Danan. Por que você abandonou os deuses? Senua. Eu fui um homem de conhecimento. Não um guerreiro. Para sobreviver, eu fiz coisas. As coisas ruins. Como você, Senua. O cara, eu fui um homem de hoje. Agora falta-nos o R. R se calhar é aqui na casa, não é? Então, lógico aqui. Olha, o R é para aqui. Como é que eu vou fazer um R? Não. 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 Sim ou não? Sim ou não? Hum. Como é que eu vou fazer um R aqui? Pá. Podem me dizer? Ah, no chão. A pista, a pista. Muito bem. Então, desce. Já podemos ir lá acima. Onde é que era aquilo? Ali. Ok. Então, tentar descobrir aqui mais este. Para terminarmos aqui o nosso vídeo. Vamos ver só o que é que há aqui por trás. Corre aí só. Ok. Uh, é já aqui. Então vá. Vamos lá. Vamos lá. Mais mortos. Mais mortos. Graças. Pronto. 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 A porta não. Não vai morrer nada. cadastrou-se em direção. Por lado. Quase texting. Tu tem que ir à casa? Uh, eu não quero. O que é que? Com certeza. São as mausas. Tu não morrou. Tão as mausas kilometeriam Tão as muçadas. Não? O que é que é? O que é que é que é? O que você consegue? Não se clipe, não se clipe! Oh! 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 Vai, 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 vai! Ok, deixa eu tentar. Vamos, 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 vamos! Não quero me dar da porta. Aqui, aqui, aqui! Oh! O que é isso? Oh, cara! Não! Oh! Oh! Oh, cabrão. Já foram? Já foram? Fica quieto! Já foram, já? Ok, bom. Vamos, 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 vamos. Bom, bom. Eu vou lutar, eu vou lutar. Bom, estraia essa merda. Boa. Boa, boa. Boa. Deixe ela colabora e tenha o coragem de esterir suas mãos. Riz! A Criar! A Criar! A Criar! Só então, como com a nova-pécie, A Criar! A Criar! Não! Não vejo nada agora. Grande jogo. Custa apenas 30 euros. Os jogos deste tipo normalmente custam 60. Portanto, este estará a metade do preço. Graficamente está magnífico, está muito bonito mesmo. Tanto as texturas, aqui o cabelo, até no sistema de batalha. Está muito porreiro. E eu estou a gostar, estou a gostar realmente do jogo. Pá, este está muito fixe. A história já sabe. Temos que então, tentar de certa forma salvar a alma do nosso amado. Vamos continuar aqui o percurso. A ver se conseguimos. E certamente que eu vou trazer aqui mais jogos deste jogo. Não faço ideia de quantos. Eu não sei se isto vai demorar muito a chegar. Está ali alguma coisa a andar? Se isto vai demorar muito a chegar ao final ou não. Mas pronto. Se ainda estás a ver o vídeo, desde já o meu agradecimento. Pense em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo. E por hoje é tudo. Quanto a vocês. Beijo-vos no próximo vídeo. Tchau!